Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nos últimos dias, nós encaminhamos uma correspondência da minha parte, junto com o artigo que escrevi para o último final de semana, no qual eu me referi a alguns problemas acontecidos em nosso tempo. E esta correspondência eu encaminhei a todos os vereadores e vereadoras dos municípios que fazem parte de nossa arquidiocese. Justamente porque está em discussão o chamado plano municipal, depois plano estadual, daí para frente, de educação. E o que acontece? É que foi colocado dentro deste plano de educação um acréscimo muito perigoso, que trata da chamada ideologia de gênero. E muitas pessoas têm me perguntado, pedindo que eu explique um pouco o que significa esta tal ideologia de gênero. Em tempos de debate, acalorado e bombástico sobre esta diabólica e desastrosa ideologia de gênero, que é, de modo subliminar, despretencioso e maldoso, vai se impondo às mentes e consciências menos avisadas, vale ler e aprofundar um texto muito oportuno, pronunciado pelo Papa Bento XVI, no dia 21 de dezembro de 2012, no qual ele toca neste assunto de uma forma muito séria e muito competente. Dizia Bento XVI, num tratado cuidadosamente documentado e profundamente comendente, o rabino-chefe da França, Gilles Benheim, mostrou que o ataque à forma autêntica da família, constituída por pai, mãe e filho, e esse ataque ao qual nós estamos hoje expostos, é um verdadeiro atentado, atinge uma dimensão ainda mais profunda. Se antes, é Bento XVI que diz, tínhamos visto como causa da crise da família, o mal entendido acerca da essência da liberdade humana, agora torna-se claro que aqui está em jogo a visão do próprio ser, do que significa realmente ser homem. E este rabino, judeu, francês, cita uma afirmação de uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, fazem-na mulher. Essas palavras, o fundamento daquilo que hoje, sob a palavra gênero, é apresentado uma nova filosofia, uma nova compreensão da sexualidade. de acordo com esse pensamento que se espalha por aí, o sexo não é dado originário da natureza que o ser humano deve aceitar e preencher de significado de uma forma muito pessoal, mas uma função social que cada pessoa decide autonomamente, enquanto até agora era a sociedade que decidia, segundo esse pessoal pensa. Salta aos olhos a profunda falsidade desta teoria e a revolução na compreensão do ser humano que está por debaixo de tudo isso. O ser humano contesta o fato de possuir uma natureza pré-constituída pelo seu próprio corpo que caracteriza o ser humano. Eu não fui feito, eu simplesmente me invento. aqui está o grande problema. Nega-se a própria natureza decidindo que esta não lhe é dada como um fato pré-constituído. A pessoa nasceu homem, uma pessoa nasceu mulher, nega-se isto. Mas, é a própria pessoa que inventa o sexo que quer viver. Quando, de acordo com a narração bíblica da criação, pertence à essência da criatura humana ter sido criada por Deus como homem ou como mulher. Essa dualidade homem e mulher como Deus fez. E é precisamente esta polaridade homem e mulher que é contestada quando se quer espalhar essa doutrina ou esta ideologia do gênero. Para essas pessoas deixou de ser válido aquilo que está na Bíblia. Gênesis capítulo 1 versículo 27 Ele os criou homem e mulher. Para essas pessoas isso deixou de ser válido para valer que não foi ele que os criou homem e mulher. para dizer que teria sido a sociedade a determinar até agora a história de homem e mulher. Ao passo que agora a pessoa quer dizer eu vou decidir se eu quero ser homem ou mulher. Homem e mulher como realidade da criação como natureza da pessoa humana deixariam de existir. tristemente o ser humano contesta a própria natureza. Agora é só espírito e vontade. A manipulação da natureza que hoje deploramos relativamente ao meio ambiente como refletimos na primeira parte deste programa torna-se aqui a escolha básica do homem a respeito de si mesmo. agora existe apenas o ser humano abstrato que em seguida escolhe para si qualquer coisa como a sua natureza. Homem e mulher são contestados como uma exigência ditada pela criação de haver formas da pessoa humana que se completam e se complementam mutuamente. se porém não há esta polaridade entre homem e mulher como um dado da criação então deixa de existir também a família como realidade pré-estabelecida pela criação. Vocês sabem das consequências? Destrói-se aquilo que foi a criação de Deus passa a ser uma escolha ser homem e mulher a família desaparece e querem que os seus filhos aprendam isso desde a pré-escola. Tenha certeza de que algo na sua consciência está gritando. Mas outras consequências em tal caso também a prole os filhos perdem o lugar que até agora eram próprios e a dignidade também dos filhos este rabino francês mostra como o filho de um sujeito jurídico que era com direito próprio passa a ser necessariamente um objeto. Eu tenho o direito de tomar uma criança e cuidar do jeito que eu penso. Passa a ser um objeto e eu posso adquirir aquele filho. Não é fruto da natureza da criação mas eu posso adquirir sabe Deus a que preço. Onde a liberdade do fazer se torna liberdade de fazer-se por si mesmo aí a outra consequência se nega também o criador e por isso se nega que o ser humano é criatura de Deus é imagem de Deus e aí a pessoa se torna degradada na essência daquilo que que ela mesma é. Querido irmão querida irmã trago aqui palavra de Bento XVI na luta pela família está em jogo o próprio homem o próprio ser humano e torna-se evidente que onde Deus é negado dissolve-se também a dignidade do homem quem defende Deus defende o ser humano a correspondência que enviei aos senhores vereadores e vereadoras espero que tenha suscitado neles uma reflexão justamente porque nesta semana as câmaras municipais devem aceitar ou rejeitar esta malfadada versão de um plano municipal de educação pais e mães de família professores e professoras direção de escolas quem puder encontrar o caminho de contato com os vereadores e vereadoras não só os católicos mas também outros cristãos de outras confissões cristãs que compartilham conosco esta convicção tome a iniciativa se você puder entrar em contato com vereadores vereadoras onde quer que você conheça porque o sinal da nossa televisão não chega apenas na região da nossa arquidiocese de Belém mas em tantos outros lugares tenho a certeza de que muitos bispos que muitos sacerdotes que muitas organizações católicas e cristãs estão lutando para que nós não permitamos que essa chamada ideologia de gênero seja colocada nas nossas escolas significa que você não pode tratar mais menino como menino menina como menina é uma bela confusão e uma pessoa me disse que numa certa escola escola religiosa o menino agora disse que ia fazer a opção de ser mulher então ele queria usar o banheiro feminino só para vocês perceberem essa é apenas uma das primeiras consequências e as coisas vão daí pra frente a identidade do gênero como Deus criou vai ser julgada fora por mais que nós respeitemos as pessoas nós não podemos nos omitir não podemos nos calar temos o dever de dizer isso aqui está errado está contra a concepção que temos de pessoa humana e sabemos que quiseram colocar isso através do congresso nacional a pressão das igrejas e de outras pessoas de boa vontade conseguiu bloquear o que que fizeram exatamente autoridades federais embutiram neste programa do plano nacional de educação que vai ser municipal depois estadual depois nacional essa ideologia de gênero nós estamos nos preparando porque quando o assunto for as assembleias legislativas nós também faremos consciente e claramente a nossa pressão para que se bloqueie aquilo que nós temos a certeza vai destruir a vida das pessoas o relacionamento entre elas a família a dignidade da pessoa humana precisamos nos posicionar e o fazemos publicamente com muita clareza e vamos lutar com todas as nossas forças para que essa chamada ideologia de gênero não seja incluída Deus os fez diz a palavra de Deus Deus os fez homem e mulher e basta fez homem e mulher se as pessoas querem fazer outras escolhas não podem impingir as famílias aquilo que é contra a natureza humana contra a concepção de pessoa humana e nós vamos lutar com todas as nossas forças para que estes princípios não entrem na legislação e na orientação da educação das crianças dos adolescentes dos jovens e dos adultos rezemos muito para que tenhamos forças e que Deus nos dê a vitória nessa batalha que será muito exigente nos próximos meses abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém